As duas poças ocorreram em uma mesma solenidade. Raimundo Nonato Silva Júnior, ou Raimundo Chocolate, assumiu a Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento e já disse que dará continuidade a todas as ações planejadas e executadas. E Ivaldo Rodrigues assumiu a articulação política e eu estou aqui ao lado dele. Ivaldo, na verdade, assumir a Secretaria de Articulação Política é um novo desafio aí na tua vida profissional. É um momento importante, um momento desafiador, ao mesmo tempo que nós vamos buscar construir um debate permanente com a sociedade, com a classe política e com a classe empresarial, os artistas, intelectuais, a imprensa. Eu acho que é um momento novo, mas um momento extremamente importante no sentido de que a gente possa ampliar esse diálogo entre o governo municipal e a sociedade de São Luís, levando em conta que o governo tem que estar aberto para essa discussão permanente. Então, eu estou feliz, agradecido pelo prefeito e vamos dar um upgrade nesse novo momento de debate permanente do governo. Obrigado, Ivaldo, pelas informações. Ciro Mineiro, para o Jornal da Difusora.